Eles vão colocar isso à prova agora, no campeonato. Vamos ver. O P7 com o Clássico vai pra trás. Sim, sim. O P7... É, mas olha que foi o cara que mandou o P7 pra Losers no Smash 2. Isso, foi 3-0, inclusive. Foi 3-0, cara. Vamos ver o que acontece agora. O P7 pulando aí. É, ele tá tentando achar espaço pra carregar o P7. O P7 também vai ficar parado. Porque... Foi o mesmo, foi o mesmo. Foi o mesmo, foi o mesmo. Foi o mesmo. Tem que ser. Ele ainda tá... Eu ia falar, ele ainda não recuperou o pulo. Isso é complicado. Respeitou muito o Damo V. Eu acho que dá pra jogar Kiddles ali. É, o Damo V é bom pra jogar Kiddles ali. Até porque se você toma um hit, você tem lá os 55 frames que você não pode agarrar. Isso, porém, tem ali o Auto Kidd, que é difícil pra mim. Vai ter uma situação de jungle agora. Essa situação de sódio. É. 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 A galera tá mais interessada na promoção de CupNoodles agora, tá ok. Mas continuando aqui, esse terceiro game. Continuando, Lilat. Lilat, né cara? Fase boa pro Cláudio. Eu gosto desse stage pro Cláudio. Se eu não me engano, é a fase favorita do Mr. R, eu acho, era alguma coisa assim. Não sei se ainda é, mas é. Ela encontra bastante coisa. Essas plataformas são tudo muito boas. É, tem altura pro Short Hop Fair pegar aquelas hitbox deliciosas em cima. O Chute Loca, o Chute Loca... Pô, mas ele não quer isso do Cláudio, né? Não, ele quer jogar o Cláudio pra fora e... É, ele fez o que o PSY tem que fazer. Ah, ele não conseguiu continuar esse time ali. Nossa, é de match? Que match foi esse? A 60% tomar um pummel só? Os dois estão usando agora no favor. É, essa fase atrapalha um pouco as needles da China, né? Ah, ela trabalha, ela trabalha. Tentou um grab, depois um fair... O PSY gosta desse golpe, cara. Ele curte, olha ele. Ele gosta. Ele acha muito bom. Tem muita coisa acontecendo no background da fase, né? Ah, ele tinha um hit confirmado o que ele tentou ler ali. Não tinha porquê, né? Nossa, foi forte essa esfera. Eu de novo e acertou! O PSY gosta desse golpe, cara. Ele curte, olha ele. Ele acha muito bom. Oh, deve ser tipo o golpe favorito dele. Agora o Cláudio se empurrou. E achou o Balcinefish e devolveu um na hora ali. Eu tinha muito a fazer. Dá um B pra dar um B, né, cara? Acho que é bom. E aí vai achar. Ele errou o Balcinefish. Lembrou agora que... Mas não soube usar, né? Não soube usar? Muita textil envolvida. Nossa, mano. Se ele pegasse o Grab, ele teria sido irado, mano. Irado, mano. Ele conseguiu um pouco convertido. Gostei de me dar um tilt no reset. Fica parado com o Grab. Às vezes ficar parado é bom. Ah, ele deu esse Grab sedíssimo. Então, o Trang ali, o P7, o Mara já tinha saído. Os dois se espaçando. É, acho que aquele negócio, cara... O Cláudio com o Limit demora tanto pra morrer pra Chico, cara. Demora. A situação dos tracks, cara. Bastante. O P7 conseguiu ali. Respeitou muito, eu acho, a volta do... Eu acho que eles pegou um load de novo. E ele pegou ali. 2x1 o P7. É. 3x1. Ah, não, mas o... Ah, mesmo assim, cara. Quando você dá um trumps... Eu senti que... É, a gente vai ter isso. Foi... O Reed aparecendo de novo pra galera. E ele virou ainda. Foi um bom... Porque o primeiro hit era na frente. Aí, ó, knowledge pra vocês. Conhecimento na cara de turma. Mas o que eu ia falar... É que... Eu esqueci o que eu ia falar. E a gente tá no quarto game da... A gente tá no quarto game da... A gente tá no quarto game da loser semis. Se... Do ser semis? Quem perder aqui fica em quarto. Lindo. Ótimo. Não serve. Nossa, essa é complicada. É o jab. Não conseguiu voltar. Não conseguiu voltar. E aí? É de guarda? Ali é um regrab arriscado. É perigoso isso contra a Sheik. Mas ela não tem muito. A altura eu tentei muito contra ele. Mas... Eu não sei se o Detil te pega, o Klaus. É muito baixo. É estranho. Mas pega. É tudo bom. Enfim. Ele conseguiu voltar pro stage. Conseguiu agora o jab jab grab. Que ele tem que conseguir no ponto no set. Agachou a gente. O jab... Nossa! Nossa! Eu não consigo comentar mais. Não vou comentar mais isso. Eu vou pra casa. Eu vou jogar outro jogo. É cara, essa é a vida da Sheik. Você sabe o que é... Você viu. Todo mundo viu o que aconteceu. Ô, não tá 2x2. Tá 2x1. Dizendo. Tá errado ali. O que tá escrito. A Sheik morreu aos 44%. Na Smash 1. Cara, essa é a vida da Sheik, cara. É literalmente a vida da Sheik. Quis mostrar o que tinha. Quis mostrar. Olha o que eu fiz com você. De novo. O mesmo DI. O mesmo DI. O mesmo DI. Ele tá fazendo... O bom off-fish tá sem puxa. E voltou mesmo a Sheik. Ele... Jab, jab, grab. Deixa eu voltar. Vai tentar um link na possibilada. Nossa, o reset agora. De novo 44%. A porcentagem... Nossa, mas aquilo ali foi... Eu gostei. Nossa, que perigo ali. O reset tá com um momento total. O reset tá com um momento total. Tá muito difícil. Tá absurdo. O reset não aprendido com o jogo ainda. Deu, né? Deu, né? Deu, uma aprendidinha. Ah, ele já tá arriscando esse boss-fish. Ele precisa muito dessa kill. Ele tá precisando. Ele sabe. O P7 sabe. Eu sei. Todo mundo sabe que ele precisou dessa kill. Precisa de outra, inclusive, né? Que soubesse. Tá difícil. O P7 olhando calma ali. Tá pensando. Carregou o momento inteiro. Jogou pra frente. O que é o que? O que é o que? 194%. 194%, hein? 194%, hein? Qualquer um. 194% é muito ruim. E eu não sei se tá com o prospect. Blade Beam pra ter certeza que é a vontade. E o Fer matou o Trostock. 65% é complicado. É complicado. Mas você pensa que o Cloud você, assim, optimalmente você quer equipar, né? Então, o Maroli ainda não conseguiu nenhum Edward no P7, cara. Isso é um negócio que pesa muito nessa meta. Se você não tem as Edwardas... Achei que ele não quer levar pra uma porcentagem e sumiu a stream aqui pra gente ou não? Voltou, voltou. Tá tudo bem. Uma situação viricocíssima. Todo mundo prendeu a respiração aqui na Venio. Por que é isso? Ah, ele tinha que ter resetado aqui por cima da plataforma. Não, não. Não, tá querendo demais o Boston Fish. Não precisa disso. O Maroli vai... Correu pra trás. Tá esperando. Ele tá esperando. É o Ifoli, mas ainda... O Ed Guard ainda é dele. Ainda manteve a situação de Eduardo. Agora o Maroli conseguiu os pés. Pegou o momento. Conseguiu o Jeb. Não teve corte, diria o Fiel. Não teve o Jeb. Ele cortou a perna dela ali. P7 dançando na frente do Shield dele. Conseguiu um Bell ali. Nossa, e essa porcentagem... Vai carregar o limite. É complicadíssima pra Sheep, cara. Tornou pra fora. O limite é do Clane. Agora agora tá com ele. Tentou mais um. P7 não tinha necessidade. O P7 não quer ganhar. O P7 quer acertar. Finish no touch. Igual que parece, né, velho. Iluza? Acho que ele é o Cláudio mais alto, sabe? É. Improvável. Esse é um bom turnaround. Tá vendo tudo ali. A opção da Ed. É, o Maroli não tá conseguindo pisar na fase direito. Só agora ele conseguiu. Bom, foi uma boa. Um bom miss-up. Jab pra club do amigo dele. É que não é garantida, né? Muita gente acha que é garantida também, cara. Não é. Conseguiu o jogo. Acabou. Parabéns. O P7 deu uma curvada pra trás ali até. Tritão. Pois é, 3-1 pra esse setinho.